Eu tô falando que o ex-gerudo tá bebendo, ó Ele tá aproveitando um bêbado Ele tá gravando um bêbado Ô, ele deu um monte de tragação aqui Aí, aí, eu quero ver Vai, não, vai Não, eu vou pegar ele Ah, eu e ele aqui, ó Não, não, não Tomei cá, Roberto Aqui, ó Vai, não, vou entrar lá que eu vou Traz aqui, ó Tá batendo tudo é mais É Tá batendo Tá batendo Tá batendo Tá batendo Tinha uma ruis Tá batendo Dá pra cá Igual por isso Opa Não. E aí Ó É Ó É Ó É É É É Ó É É Ó É É Ó Música Eu peguei para você, né? Música